Hello! Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda a mais uma super aula de inglês. E se você quer deixar seu inglês na ponta da língua, independente da sua idade e de nível de inglês, então já se inscreva nas minhas redes sociais. Já falei redes sociais, ó! Já se inscreva nas minhas redes sociais. Deixe o seu joinha para que esse conteúdo se fortaleça. E hoje eu vou falar sobre Make e Do. Uma aula super rápida, prática, que vai deixar o seu inglês cada vez mais próximo da fluência, não é isso? Com certeza! E aqui temos a nossa voz não misteriosa. É não misteriosa. Por quê? Não mais. É, não mais. Porque em dias de inglês com música, ele está comigo aqui, né? Na frente das câmeras. E no Zoom. Então, deixa eu dar um aviso pra você. Se você está me vendo ao vivo, depois dessa aula, você está convidado, convidada para vir para o Zoom conosco. Pra quê? Pra praticar, pra tirar suas dúvidas, pra se divertir. E se você está vendo esse conteúdo já depois, né? Do ao vivo já no gravado. Então, saiba que toda terça-feira, às 18 horas, eu dou uma super aula de inglês. E depois da aula, eu convido as pessoas pra virem para o Zoom conosco ao vivo. E praticar, se divertir, tirar suas dúvidas. Aliás, eu quero dar uma sugestão. Você, se você tiver uma dúvida de horário e dia que eu dou as aulas de inglês, você pode ver na minha capa do YouTube. Tá bom? Porque ali na entrada tem aquela foto, né? E tem ali os horários. Porque futuramente a gente quer mudar de horário, criar mais horários, não? Sim. Tá? Então, bora lá? Eu vou ficar pequenininha aqui. E vamos falar sobre do e make. Esses verbos que são dos mais usados em inglês. Eles estão na lista aí dos, né? Dos tops ali mais usados. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro aqui, ó. Make. Tá? Make significa o quê? Criar, produzir alguma coisa. Sabe? Do nada você criar. Por exemplo, quando você está fazendo o almoço, olha aqui alguns exemplos. Lunch é almoço. Você cria, certo? Você está lá, você está só com os ingredientes ali e de repente, é isso que surge um prato, né? É isso que surge, não. Você tem que fazer, né? Tá? Então, ó. Você usa make para falar, ó. Fazer. O quê? Almoço, café da manhã, jantar, fazer um bolo, fazer café. Tá? Então, ó. Lunch, breakfast, dinner, cake, coffee. Tá? Então, você concorda? Você tem um bolo, né? Os ingredientes ali, você cria. Tá? Você produz aquilo, tá? Então, o make, no geral, ele é para criar, produzir alguma coisa. Ó. Você make o quê? Make friends. Tá? Ora, você está criando o quê? Uma amizade. É assim que eles pensam. Aquela pessoa não era seu amigo, sua amiga e você cria, né? Oportunidades, você cria uma amizade. Então, sim, make friends. Quer falar alguma coisa? Para que as pessoas dizem que amizade se constrói, né? Sim, exatamente. Amizade se constrói. Então, você está o quê? Criando, né? Você está produzindo ali a amizade. Eu posso falar make a video, tá? Então, aqui, I'm making a video. Ou seja, não tem nada aqui gravado, mas eu estou fazendo aqui, né? O vídeo, né? Sim, o conteúdo. O conteúdo. Estou criando conteúdos, ok? Olha, make preparations for, tá? Então, isso é bem interessante, eu quis colocar aqui, porque ele é formal e é para business, tá? Então, como você está fazendo preparação para uma reunião, para uma apresentação, né? Que você está falando de business, ou mesmo também você pode falar que você está fazendo preparações para uma festa, tá? Então, aquele tempo de preparação, então você fala make preparations for. Então, você pode usar tanto para o informal, né? Sim. Você está fazendo uma festa, você vai fazer um... Preparação para uma campanha. Uma campanha, alguma coisa. É preparations for, tá? E para o formal também, de business, você está preparando uma reunião, preparando algumas coisas, né? Que envolvem business, negócios, você pode falar. Agora, eles também usam make someone, fazer alguém, cry, chorar, laugh, dar risada, happy, fazer alguém feliz. Make alguém o quê? Make someone sad, triste. Então, na verdade, o conceito deles é que você está criando, você está fazendo alguém, por exemplo, chorar, você está criando uma situação que faz aquela pessoa chorar. Você faz a pessoa rir, você está criando uma situação, né? Às vezes você contou uma piada e criou uma situação que fez a pessoa rir. E assim por diante, fazer a pessoa triste ou feliz, você está criando situações que fazem com que a pessoa, né? Tenha... Você pode pegar até exemplo de filmes, né? Tem filmes que te fazem chorar, filmes de comédia que te fazem rir, situações no filme de finais felizes. Quando você fala, eu vou beber uma água aqui. Né? Exato. Então, você está criando uma situação... Está gerando uma emoção, né? Isso, você está gerando, criando uma emoção na pessoa, tá? Então, esse é o conceito para eles, né? Também de criar, né? De produzir. Você pode, ó, make a mess, fazer uma bagunça e realmente, né? Está tudo ali limpinho e de repente você faz aquela... Você cria uma situação, uma coisa que não existia antes, né? Você deixou ali, você passou e deixou o rastro. Isso sou eu. Esse somos nós. Aqui em casa somos todos bagunceiros, né? Vamos... Olha só. Make a decision. Make a choice. Make a mistake. Então, quando no português nós falamos tomar uma decisão, fazer uma escolha, cometer um erro... Olha que interessante, porque, assim, eu acho que facilita no inglês, sabe? Eu acho que facilita. Porque, ao invés de você falar vários verbos, por exemplo, aqui, seria tomar uma decisão. Então, quando você está ensinando o estrangeiro, você tem que falar, ó... Decisão não é make, é tomar, não é fazer uma decisão, é tomar. Aqui, fazer uma escolha, sim, fazer. Mas, aqui, ó, cometer um erro. Então, veja que para o estrangeiro aprender português, né? A pessoa que fala o inglês, o nosso português tem mais verbos para se referir a coisas, né? Aqui nós teríamos dois verbos diferentes. E no inglês é um só. Então, ó, make a decision, make a choice, make a mistake. Então, você tomar uma decisão é fazer uma decisão. Você está criando alguma coisa que a situação não foi ainda, né, decidida. E você vai ter que, né, tomar aquela decisão, fazer a escolha, que ainda não estava feita, você está fazendo. Enfim, cometer um erro, né, que eles falam fazer um erro. Olha só, eu coloquei aqui, ó, esses asteriscos aqui. Por quê? Fazer uma prova, tá? Eu faço uma prova. Eu, como professora, eu faço a prova. Eu vou lá e o quê? Construo, eu produzo a prova. Eu é que faço as perguntas, né? Eu que faço lá as alternativas quando tem. Então, eu crio a prova. Então, eu faço como professora, I make a test. Ou, I make tests, ok? Por exemplo, make a presentation. Quando você está preparando, na fase de você preparar a apresentação, você está fazendo ali, né, os... Hoje não, mas... Não, imagina o PowerPoint, né? Isso. A fase de você preparar... Preparar... Ilustrações. Ilustrações. Ou se você vai mostrar objetos, fotos. Aquela preparação. Então, eles falam make a presentation, tá? E você já vai ver por que que eu coloquei, tá? Eu destaquei aqui. Agora, aqui, eu coloco como uma exceção, tá? Isso daqui. Embora, eu já vi um ou outro estrangeiro de país de língua inglesa tentando dar um nó em pingo d'água aqui. Eu acho um nó em pingo d'água. Porque quando você fala fazer a cama, no sentido de você ir lá e arrumar a cama, eles falam I'll make my bed. Por exemplo, eu vou fazer a minha cama, quer dizer, no sentido de arrumar. Então, eu falo make my bed, ok? Só que, assim, você não tá construindo a cama, né? Mas é que eles falam assim, não, é porque a cama tá desarrumada. Aí, eu vou lá e crio, né? Produzo aquela coisa, assim, né? De ficar arrumada. Não, eu acho já forçar a barra. Eu não sei o que você acha. Eu também acho, né? Forçar a barra, né? Então, é uma exceção. Acabou. Então, quando você vai falar que você vai arrumar a cama, você vai o quê? Make your bed. Você vai arrumar a sua cama. Então, é make the bed. Arrumar a cama. Mas, enfim, eu considero uma exceção, tá? Não vamos dar esse não em pingo d'água. E a pessoa que faz camas, né? Que faz mesmo, faz móveis. Ela faz a cama. Ela vai falar I make beds. Eu faço camas, tá? Mas aí, pelo contexto de você explicar, tá? Você vai saber que a pessoa realmente constrói, né? Faz, produz ali camas, tá? Então, lembre-se. Make é fazer no sentido de criar, de produzir alguma coisa, ok? Vamos lá para o do, tá? Do, é fazer, mas no sentido de situações, por exemplo, tarefas específicas, obrigações que você faz, tarefas repetitivas, atividades repetitivas. Quando você fala assim, ó, um aluno. Eu faço a lição de casa. Coisas que nós fazemos em casa. Então, aqui, ó. Trabalho de casa. Pode falar. É mais no sentido de uma ação, né? Ação. Ação, atividades, ações, tá? Então, olha só. Trabalhos de casa. Então, ó. Do the dishes. Do the laundry. Tá? Então, ó. Fazer. Eles falam fazer a louça no sentido de lavar a louça, tá? Quando eles falam assim, ó. De roupa, é do the laundry, tá? Então, eu estou lavando a roupa. Eu vou lavar a roupa. Colocar ali na máquina, tá? Então, olha que interessante também. Por quê? Estou falando isso. Porque nós também temos vários verbos em português. Por exemplo, nós falamos lavar a louça, né? Lavar a roupa. Quando a gente fala passar roupa, é passar. E eles usam, geralmente, o do. Para todas essas ações. Então, do the dishes, do the laundry, ok? Então, tarefas domésticas no geral. Agora, lembra que o make the bed é uma exceção. Por isso que eu falo de exceção. Para mim, é uma exceção. E ponto. Eu gosto dessa expressão, do housework. Do housework. Do housework. Já engloba tudo, né? É, quando você fala do housework, é que você faz as tarefas domésticas, as tarefas de casa. Você imagina o que se faz em uma casa, para manter a casa em ordem. Sim. É housework. É, é housework, tá? Agora aqui, ó. Do homework. Fazer lição de casa. Então, uma coisa que é uma tarefa, que é uma obrigação dos alunos. Teoricamente. Teoricamente. São tarefas específicas, repetitivas. Então, é o fazer. Mas o do é o fazer, não no sentido de criar. Agora, olha que interessante. Isso nós usamos igual no português e no inglês. Quando você fala de esportes sem bola, né? Porque, quando tem bola, por exemplo, futebol, a gente fala jogar futebol, jogar basquete. Eles também falam, eles usam o play, né? Que é jogar, brincar. Agora, quando a gente fala sobre, por exemplo, karate, yoga, taekwondo, tai chi. Então, eles falam fazer karate, fazer yoga, fazer tai chi. Então, é a mesma coisa. Então, é do. Então, do karate, do yoga, tá? Essa palavra karate é? Karate. Karate. Opa. É. Tá? Então, usa do. Por exemplo, do business, fazer negócios, tá? Quando você vai, faz negócio com alguma empresa, com pessoas, eles falam do business, tá? Agora, por que que eu coloquei isso daqui, tá? Porque é o seguinte, lembra que eu falei lá em cima? Se você falar make a test, eu, I make tests, como professora, eu faço as provas. Por quê? Eu construo lá as perguntas, eu construo os exercícios, tá? Então, eu tô construindo algo. Os alunos falam do a test, tá? Então, os alunos fazem a tarefa. Já tá lá as perguntas prontas e os alunos vão e completam. Eles respondem, né? Aquilo que já está pronto, certo? Tá? Então, um professor, make tests. Os alunos do tests, ok? Olha a outra coisa que eu coloquei aqui. Porque quando eu falei do make, quando você make a presentation, você está preparando a apresentação. Você tá lá colocando aquele PowerPoint, você tá, sabe? Juntando coisas, né? Informações, fotos, você tá fazendo no sentido de estar construindo a apresentação. Quando você fala do a presentation, é você ir lá na frente e fazer a apresentação. Tá? Então, agora você está fazendo a apresentação. Você também vê eles falarem give a presentation. Tá? No sentido, eu estou dando essa apresentação, estou fazendo, né? Eu estou apresentando em público para as pessoas. Então, entende? A diferença make é o quê? É construir algo, tá? É fazer mesmo, produzir. E do é quando você faz, mas você faz tarefas, tá? Então, esse exemplo, assim, eu acho que fica bem legal, né? O professor make a test, o aluno do a test. Quando você está preparando a apresentação, você está making a presentation. Você está fazendo, construindo. Quando você vai falar, usar aquilo que você construiu e vai apresentar, é do a presentation. Ok? Quer falar alguma coisa? Não, não, perfeito. Então, vamos lá. Eu quero dar isso, vamos dizer assim, de bônus, de presente para vocês, que são algumas expressões bastante usadas com make e do, tá? Então, vamos lá. Vamos à primeira aqui, ó. E olha que interessante essa expressão. Porque nós, brasileiros, nós falamos ganhar dinheiro, né? E as pessoas em países de língua inglesa, eles falam make money, tá? Então, eles falam, quando você fala ganhar dinheiro, no inglês é make money, tá? Então, bom, não deixa de ser, você está produzindo, né? Com o seu trabalho, você vai produzir algo que não existia na sua conta bancária, na sua mão. Você vai ter que fazer aquela ação. Então, você vai receber aquele dinheiro, né? E lembra que também, quando eles falam make money, às vezes, não, né? Eles falam do total anual, né? Exato. Quando um estrangeiro de país de língua inglesa, e na Europa no geral também, né? Quando eles falam I make tanto, por exemplo, 30 mil, não é 30 mil ao mês. As pessoas falam 30 mil ao ano. Quando você vai ser contratado, é bem interessante isso que você falou, porque quando você é contratado por uma empresa em país de língua inglesa ou aqui na Europa, né? Você recebe o quê? A proposta da empresa é falar, ó, você vai ganhar 30 mil ao ano. 40 mil ao ano. E aí você divide por 12 pra ver quanto que você está ganhando, né? Tá? É assim, eles falam anual mesmo. Inclusive, eu já vi até erro nesse site de emprego aqui, né? Na Europa. No Reino Unido, no caso. É... A empresa falando que o salário era de 30 mil pounds ao mês. Não era. Mas não é, todo mundo sabe que não. Quem digitou ali, digitou errado. Sim. Não era... Imagina, 30 mil ao mês. Não, era 30 mil ao ano, tá? Então, aqui, ó, uma frase interessante, ó. I need to make some money. Eu preciso ganhar dinheiro. Eles falam, eu preciso fazer dinheiro, tá? Então, vamos repetir? Vou falar devagarinho e vocês repetem, ok? Não há necessidade de pressa. A necessidade aí de falar corretamente. Então, vamos lá? I need to make some money. Very good, very good. Olha que interessante aqui, ó. Essa é a expressão, ó. Make sure you clean your room. Então, assim, ó. Certifique-se, tá? Eu posso falar com o meu filho, né? Eu vou sair de casa e falo, ó. Make sure you clean your room. Ó. Então, certifique-se que você limpe o seu quarto, tá? Então, essa é uma expressão que eles usam com make, ok? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, isso aí tem que ser make sure mesmo, porque senão... É. Na volta você vê que... É, make... É. É. Não é not sure. É. Então, é isso mesmo. Make sure. Tenha certeza, né? Certifique-se que você vai fazer isso, tá? Então, vamos repetir? Make sure you clean your room. Very good. Olha, assim, uma frase interessante, ó. Ó. It really makes me happy. Isso realmente me faz feliz, tá? Então, é legal essa frase, né? O pessoal usa. Essas são frases que são usadas, tá? Que são frases úteis. Então, vamos repetir? It really makes me happy. Very good. Very good. Ah, essa eu gosto. Essa eu gosto, ó. Isto não faz sentido. It doesn't make sense. Então, às vezes a pessoa tá falando alguma coisa pra você... Tá falando alguma coisa que ela vai fazer, enfim. E você quer falar assim, não, isso não faz sentido. Então, eles falam, fazer sentido é make sense, ok? Então, isso são expressões com make, tá? São expressões. Então, olha só. Eu tô deixando isso bem claro, porque expressões, quando você coloca, tenta traduzir ao pé da letra, tem coisas que até fazem sentido, mas a maioria, tá? Não vai fazer sentido. É aquilo que eu sempre falo, né? Se você falar pra um estrangeiro, ai, fulano fala pelos cotovelos. Pera. Você vai colocar o pé da letra e falar pelos cotovelos. Não faz sentido, tá? Então, sempre muito importante, é uma coisa que eu falo, é você não traduzir coisas ao pé da letra. É você pegar o quê? O sentido daquilo, né? Aqui, por um acaso, se traduzir ao pé da letra, vai. E isto não faz sentido. Mas muita coisa, você não pode traduzir ao pé da letra. Pode falar o que você quer. Olha, isso me fez lembrar de uma situação, o cara falando, Ah, eu tive um derrame cerebral no pulmão. Opa, calma aí. Derrame cerebral no pulmão? No pulmão. Doesn't make sense. It doesn't make sense. Então, derrame cerebral no pulmão. It doesn't make sense. Então, é isso mesmo. Então, vamos repetir? Esse T você não vai pronunciar, tá? Então, it doesn't make sense. Very good. Agora aqui, ó. Olha que legal essa frase. You can make a difference. Você pode fazer a diferença, tá? Então, vamos repetir? You can make a difference. Very good. Very good. Eu lembro que, mais ou menos no ano 2000, tinha uma música gospel, que eu, nossa, eu ouvia sempre. E a música fala assim, ó. You can make a difference. You can make a change. You can make the world a better place. Então, ó. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer uma mudança. Você pode fazer o mundo um lugar melhor. Tá? Então, você vê que é tudo make. Tá? Então, gente, make e do é o fazer do português, tá? Só que aí você vai ver algumas adaptações, né? Do make em algumas situações e do do para outras situações. Tá? Agora, vamos ver algumas expressões interessantes com o do. E aqui, eu quero chamar a tua atenção, porque essa expressão, ela é muito boa pra se falar numa entrevista de trabalho, né? O que que você acha? Falar e levar o pé da letra, né? É, levar o pé da letra também. Se você só falar, mas também depois for a fraude, né? Vão te descobrir aqui, em uma semana vão descobrir, né? Doesn't make sense. É, e doesn't make sense. O patrão vai falar, Ih, doesn't make sense. Porque a pessoa falou que ia fazer uma coisa e tá totalmente diferente. Então, ó, I always try to do my best. É, eu sempre tento fazer o meu melhor. Tá? Então, try to do your best. Por exemplo, posso falar pra você, tente fazer o seu melhor. Tá? Então, isso aqui, numa entrevista de trabalho, olha, impressiona, tá? Só que depois é o que o Riva falou, né? O Mr. Rocha aqui falou. Depois você vai ter que mostrar isso, né? Então, vamos repetir? I always try to do my best. Very good, very good. Olha aqui, ó. Às vezes você tá dizendo... Sabe que você tá assim, ó? Por favor, faz alguma coisa. Faz qualquer coisa. Você já falou assim pra uma pessoa? Eu já, eu já falei. Faz, né? Reage. Você tá, às vezes, numa situação, você tá ali, né? E não faz, e não reage. Então, por favor, faça alguma coisa. Faz qualquer coisa. Mas reaja. Mas, entende? Mas tente, né? Então, ó. Please do something. Do anything. Tá? Então, por favor, faça alguma coisa. Faça qualquer coisa. Tá? Então, vamos repetir? Please do something. Do anything. Very good, very good. Vamos lá, ó. Olha que legal essa frase. You can do better. Você pode fazer melhor. Ou você pode completar a frase falando isso aqui, ó. You can do better than that. Você pode fazer melhor que isto. Então, você pode parar aqui, tá? Na frase. Ah, você pode fazer melhor, né? Por exemplo, às vezes, meu filho tá fazendo uma coisa ali na... da dilição. Eu falo, filho, você pode fazer melhor, né? Você tá vendo que tá avacalhando ali, né? Então, eu posso falar você pode fazer melhor ou você pode fazer melhor que isto, tá? Então, vamos repetir aqui, ó. Primeiro, só até aqui. You can do better. Very good. Agora, vamos colocar até aqui, ó. Repeat. You can do better than that. Ok. Very good. Eu me empolgo aqui, mas só relembrar se você tá vendo o vídeo no momento que o vídeo está sendo ao vivo, né? Nesse momento, se você tá no Insta, venha para o YouTube, se você tá no Face, venha para o YouTube, porque já tem o link, tá? No primeiro comentário e no chat também tem o link do Zoom pra você vir pro Zoom conosco pra praticar, pra tirar suas dúvidas, pra se divertir. Tem sido bem divertido, né? Sim, mas lembre-se que só quando terminar... Só quando terminar. O que tá acontecendo é que tem pessoas que veem o link do Zoom dez dias depois que a aula já foi dada e tem de entrar no Zoom. Não! Na hora que está sendo ao vivo, né? Transmitida ao vivo a aula. Depois que eu falo Bá, e Cá, você pode entrar, né? No Zoom conosco, vai falar com a gente, né? Face to face, cara a cara, praticar, tirar suas dúvidas, enfim, tá? E você que tá vendo no gravado, toda terça às 18 horas, mas é o que eu falei, se liga aí, né? Vamos dizer assim, na capa do YouTube, no meu canal, sempre vai estar ali o horário das aulas, tá? Que eu dou. Então, às vezes você tá vendo esse vídeo meses depois e possa ser que a gente já, às vezes mudou um horário, acrescentou um horário novo de aula, que é o que a gente quer fazer, tá? Então, é isso, tá bom? Ah, e já, ó, deixa o seu joinha, se inscreva nas minhas redes sociais pra deixar, opa, engasguei, pra deixar o inglês, ó, na ponta da língua, independente da sua idade e do seu nível de inglês. Vamos agora do isso daqui, ó, isso a gente usa muito no inglês, tá? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? tá? Então, é muito usado, né? Vai falar alguma coisa? Não, não, é uma forma educada de pedir, né, pra... Sim, usar esse could, tá? Faz um favor pra você, né? Tá? E, quando você pede o favor, você coloca ainda, acrescenta o please, se você quiser acrescentar, né, aí, mas aí, could you do me a favor? Aí, se a pessoa, fala, não, o que que, né? Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Tá? Então, vamos repetir, uma forma super educada e super usada na língua inglesa de se perguntar pra pessoa se ela pode fazer um favor, tá? Então, vamos lá? Repeat. Could you do me a favor? Very good, very good. E aqui, é interessante, né, a pessoa, você tem, tá conversando com a pessoa e você fala assim, ó, faça a coisa certa, tá? Então, eles falam, do the right thing, tá? Então, faça a coisa certa. Então, é assim que se fala. Vamos repetir? Do the right thing. Very good, very good. Mas, não acabou ainda não, já estamos indo para o final e eu quero fazer aqui uma observação que ela é muito importante, ó, key points, os pontos chaves do que a gente falou aqui, tá? Então, lembre-se que, no geral, make é criar, produzir alguma coisa, tá? Então, é o fazer, mas no sentido de, ó, eu vou fazer um bolo, então, eu estou criando, eu estou produzindo, do nada, né, do nada, assim, pega os ingredientes e vou, o quê? Fazer, tá? O do é você fazer, mas você fazer tarefas, você fazer, por exemplo, coisas que são suas obrigações, atividades que você sempre repete, atividades domésticas, né, aquelas coisas que você tem que fazer em casa, o seu, o seu, por exemplo, sua lição de casa. Então, aqui nós temos make, que é um fazer de fabricar, criar, tá? Vamos dizer assim, e o do que é de fazer, mas de fazer tarefas. Então, essa é a diferença principal. Se eu quisesse falar em 30 segundos a diferença de do e make, eu falaria assim, ó, I make tests, como professora, I make tests. Eu crio as provas, eu que crio, eu que produzo, tá? E os alunos do the tests, eles fazem as provas, mas ele faz o quê? É a atividade, ele responde à prova, tá? Então, é isso. Você tem que ficar com o ponto central de uma coisa e outra. Outra coisa aqui, de uma coisa e outra, claro, do make e do do. Outra coisa aqui é aceitar o idioma como ele é. Tudo, tudo que a gente aprende tem suas exceções, mas você aceite isso, porque no português também, a gente tem, é que a gente não se dá conta, né? Tem muita coisa difícil, muita coisa diferente, tá? Então, aceite o idioma como ele é. Não fica assim, ah, mas não podia ser assim, mas não podia, porque se não podia, não é assim, tá? E isso ajuda muito você entender, não, é diferente do português, então, isso já te ajuda bem a você, sabe, ter uma leveza para aprender, né? Eu vou acrescentar também ter leveza para aprender. Esse é o passo super importante para a pessoa partir para o inglês fluente, inglês fluido, ele aceitar a linguagem como é, aceitar as diferenças do idioma, exato, e simplesmente praticar. Exato. E uma coisa que eu quero falar que é muito importante, tá? Porque, ó, eu sou do pessoal que eu sou da seguinte, penso da seguinte forma, aprender com leveza, dar risada dos próprios erros, tá? Errando a gente aprende, eu lembro de coisas que quando eu erro em inglês, o que eu errei, fica fixado na minha mente e aí eu me esqueço e eu aprendo mais ainda, tá? E ter leveza, e uma, outra coisa que eu coloquei é do not overthink it, a palavra over aqui é que está passando do limite, tá? Então, você ficar pensando ali, tá? Então, tem gente, por exemplo, que aprende, por exemplo, do e make, e aí a pessoa já vai começar assim, peraí, deixa eu pensar em tudo que é fazer em português, fazer, fazer, e aí a pessoa quer buscar alguma coisa para se confundir, mas esse fazer aqui é do e make, e esse, não, fique aí com o que eu te passei, que são tarefas essenciais, como as tarefas de casa, enfim, coisas que são, que você vai usar, tem gente que vai buscar uns doos e makes lá, nada que você nunca vai usar, só para falar assim, não, está vendo como é confuso isso? Só para dar razão para si mesma, se atrapalhar, se confundir, então, ó, leveza, fique com isso, make é construir, sabe? É fabricar, construir, criar alguma coisa, e do, é você fazer, fazer tarefas, fazer coisas que você faz no dia a dia, tá bom? Se você ficar com isso, de repente, treinar essas, essas, expressões, que eu te passei, que são bem usadas, está ótimo, o dia que surgir, o dia, o dia que você se deparar, com você ter que falar, ou escrever alguma coisa, e aí pintar a dúvida, você pense nessas diferenças, né, que eu falei, entre um e outro, e se ainda assim, não souber, ué, consulta, né, se você falar, as pessoas vão te entender, se falar errado, depois você aprende, você vê, né, e é isso aí, ok? Então, olha só, não esqueça, você que está aqui ao vivo, me vendo, você que está no Insta, venha para o YouTube, pode ir tocando já, pode ir tocando, que estamos indo para o final, então, você que está aí no Insta, venha para o YouTube, porque tem aqui, o link para você entrar no Zoom, vocês estão aqui comigo no YouTube, tá? Então, eu convido vocês a entrarem no Zoom, e virem praticar conosco, se divertir, tá? Dar mais um passo rumo à tua fluência em inglês, é, e você que está vendo no gravado, já se inscreva nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, pessoal que também me vê, se inscreva, viu, que tem muita gente que me assiste, e não é inscrita nas minhas redes sociais, então, você está convidado, convidada a vir para o Zoom conosco, então, olha, eu te agradeço, na verdade, nós te agradecemos, por nos acompanharem até aqui, e vemos vocês, no Zoom, os que estão ao vivo, e vocês que estão no gravado, nós vemos vocês na próxima aula, ok? Thank you very much, Bye, see ya!